Olá, vamos falar do nosso boletim esportivo e falar do futebol piauiense. Depois que aconteceram os dois jogos pela primeira rodada do Campeonato Piauiense, resta apenas um jogo para fechar essa primeira rodada. E o jogo será entre Flamengo e Piauí, que acontece amanhã no Estádio Municipal Lidolfo Monteiro. Não custa nada lembrar que nos dois jogos que aconteceram, os resultados foram jogos empatados. O Riva empatou com o Parnaíba lá em Parnaíba pelo placar de 0x0 e o Autos, jogando aqui em Teresina, empatou com a equipe. Do 4 de julho, pelo placar de 1x1. Significa dizer que quem vencer amanhã passa a ser o líder do Campeonato Piauiense já nesta quarta-feira. Portanto, o time do Flamengo, que está treinando forte junto com o Piauí Esporte Clube, os dois terão um grande jogo amanhã no Estádio Municipal Lidolfo Monteiro. Mas se depender do técnico Paulo Júnior, do Flamengo, ele espera por um jogo difícil. Mas garante que se depender dele e de seus comandados, o Flamengo amanhã sai do Lidolfo Monteiro, líder da competição. Nós conseguimos montar um grupo muito competente, nossa preparação foi muito boa. Temos um grupo base que vemos treinando ele em três jogos de treino que fizemos. E a gente espera que isso tudo aconteça no dia do jogo, porque não vai adiantar uma preparação bem feita, não vai adiantar um esforço imenso que a diretoria fez para resgatar o Flamengo se dentro de campo as coisas não acontecerem. Se nós fizermos um bom jogo, se nós estrearmos com uma boa vitória, convincente, nós vamos dar um passo muito grande para dar moral ao nosso trabalho, para melhorar a autoestima dos atletas, melhorar a autoestima do torcedor. O torcedor precisa acompanhar, o torcedor precisa saber que no Flamengo está se fazendo um trabalho diferente. Então é assim. E eu digo mais a você, o próximo jogo da segunda rodada nós começamos também. E se nós ganharmos o segundo jogo também, aí a gente já larga com seis pontos. E essa é a nossa ideia. E aí os outros corram atrás para nos alcançar. Está aí o técnico Paulo Júnior do Flamengo, lembrando que amanhã Flamengo e Piauí Esporte Clube jogam no estádio municipal Lindolfo Monteiro, jogo marcado para as 20 horas. Vale lembrar, se o Piauí vencer ou o Flamengo vencer, são os líderes do campeonato Piauí. E o ingresso para o jogo de amanhã, a geral custa 20 reais, arquibancada 30 reais e nas cadeiras do Lindofinho, 30 reais. Esse foi o nosso boletim esportivo para a TV Santos. A TV que é minha, que é sua e que é nossa.